Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Penantê e estou aqui com vocês de volta, né? Sei que fiquei um bom tempo sem postar vídeo no YouTube e agora estamos de volta e a gente quer voltar com tudo. Essa semana a gente vai postar vídeos, quadros novos, espero que vocês gostem também. E um vídeo que eu quero começar, né? Pra dar uma picadinha, né? De pimenta, esquentar aí um pouco o YouTube é mostrar o erro de gravações parte 2 aqui do nosso canal. Mas professor Rodrigo, você já não mostrou todos os erros de gravação dos vídeos antigos no erro de gravação parte 1? Tá gente, pra quem viu lá, né? O erro de gravação parte 1 que foi um especial dos mil inscritos. Pra quem não viu, né? O vídeo especial dos mil inscritos. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada lá. E pra quem viu, não sei se vocês perceberam, mas não tem nenhum erro de gravação. da série A Solução. Que, pra quem não sabe, foi uma série, uma websérie que a gente fez aqui no canal também. Quem não viu essa websérie, tá aqui também embaixo na descrição. Vou deixar pra vocês darem uma olhada lá. Eu não postei nenhum erro de gravação dessa websérie. Então, o erro de gravação parte 2 vai ser os erros de gravação da A Solução. Pra vocês verem todos os erros que a gente cometeu atrás das câmeras, da frente das câmeras e assim por diante. Então, eu espero que todos vocês gostem de tudo. Mas antes de puxar aqui a vinheta, né? Quero que vocês se inscrevam no canal, se vocês já não é inscrito. Curtam, compartilhem, comentem. E, principalmente, né gente? Ajudem o nosso canal a crescer. Então, solta a vinheta aí e vamos lá. Esse é o primeiro experimento. Tá desfibrindo. Ai, Rodrigo. Claro que tem. Esse é um dos grandes passos pra ciência. Não use me aplicar essa praga, doutor. Não é necessário. E desculpem por isso, mas é o único jeito. Eu sei que isso é difícil de entender, mas... De alguma forma, eu acho que alguma pessoa tá matando... Não, tá matando, não. Feche. Tá matando... E essas pessoas, elas são iguais a ti? Elas fazem o que? Tu sabe, cara. Tu sabe, cara. O que você fez? As informações que eu lhe dei. Você foi lá e matou o doutor. Se acalme, doutora Mendes. Aquele doutor desgraçou a minha vida. Ele fez em mim uma aberração. Ele me empurrou. Mas ele pediu pra empurrar. Ele me empurrou. Ele me deu uma porrada no peito. Mas tu me... No peito. Não é pra ser açaí. Mas tu me empurrou. O que? Mas você se jogou. Claro, ele me deu uma porrada no meu peito. Ele só empurrou um pouquinho. Eu vim um pouquinho pra trás. Não desjogasse. Eu sou doutor mal. Não, porque ela quer ver. Ela quer aparecer. É o cara doar no vídeo. Não, porque eu não contava com esse empurrão, né? É o que ele falou. Eu falei. Quem tá aí? Cadê tu, Rodrigo? Ah, é pra falar agora. Tá. Em tudo o que eu fiz pra vocês. Vai pro inferno, seu médico. E eu vou matar os outros dois pacientes. O que foi? É bom o Rodrigo também tá suja de sangue. Porque só tu tá suja, ele não. Não, mas a faca tá. É a faca que é a tata. O que tá acontecendo aqui? Por que tu pausou? Eu, Rodrigo. Agora eu vou pra praia. Fica pensando aí. Ah, sim. Eu quero ver as garotas. Eu vi o quê? Nada. Não se preocupe, irmã. Eu vou arrumar uma cura pra sua casa. Pois é. Chegando tarde, nós chegamos, né? Que bem que o pessoal já tá indo embora, a gente tá chegando, mas estamos aqui. Pelo menos tivesse de vestir um pouco, né? E distrair um pouco da morte do meu irmão. Esqueci um pouco isso, né? Não é, Braia? Braia? Braia! Ai, caramba! Aquela loira aí. Ela quer matar as meninas. Tá brincadeira, né? Eu tô falando sério. Olha, é aquela que tá indo embora. Aquela loira bonita ali. Sim. É aquela loira. Ela quer matar as meninas. Tá brincadeira, né? Eu tô falando sério. É aquela loira que tá indo embora. Aquela loira bonitona ali? Sim. A gente tem que apesar das meninas. Eu acho que tô correndo perigo. Segura aí. Aquela loira. Peraí, peraí. Ô meninas, obrigado por vir aqui em casa. É que eu me sinto mais segura aqui do que na casa de vocês. É porque já tá tarde. Não. É com certeza, né? Tudo bem? É que eu me sinto mais segura aqui do que na casa de vocês. É que você atrapalhou. Ô meninas, obrigado por vir aqui. É porque eu me sinto mais segura, eu e minha irmã aqui em casa. É porque já tá ficando tarde. Não, por quê? Não, por quê? Carlinhos, por quê? Que isso, a gente entende. Carlinhos, por quê? Que vídeo cômico do filme. Que vídeo cômico, né? Pois é. Já não temeu contar e não temeu nem um pouquinho. Ah, eu entrei pela porta. Parece que o seu irmão não contou nada maluco. Ah, eu entrei pela porta. Parece que o seu irmão não contou nada de mim sobre você. De mim pra você. De mim pra você. Você tá rindo. Peraí. Muito rápido, Rodrigo. A gente foi atacado hoje pela manhã. E provavelmente pelo terceiro paciente. Lembra que a gente conversando ontem? Que ele tem habilidades. Ele tem que tomar tais, gente. E eu acho que você tá correndo perigo também. Ele fez muitas loucuras com a gente. O quê? Habilidades. Ele tem que tomar tais, gente. Eu acho que você deve estar correndo perigo também. Ele fez muitas coisas ruins com a gente. Sério, menino. Mas vocês estão bem? Caralho. Eu não digo. Mas ele é um grande suspeito. Olha. Sim, eu ator não. Então essa deve ser a casa da Talia. Essa deve ser. Não, essa é a casa da Talia. Tu já sabe onde é. Ah, então... Não dá, mano. Ah, então você também tem habilidade. Tu pode mover a cara, Talia. Tem que... Se a gente mover assim. Deu? Maldita! Você vai pagar por isso! Nossa, era dito, Talia! Volta, Rodrigo. Ah, não, mano. Não, mano. Ficou invisível de novo. Braia, só corre a Talia. Eu vou chamar a ambulância. Tu tá bem? Sim, mas tá vendo? Braia, você é a coca, mano. É, eu tudo que eu tô... Eu conheço você a coca, mano. É sim. Não adianta ficar invisível. Eu posso ver tua mente. Eu posso saber tua localização. Qualquer minuto, é qualquer hora. Luta é como homem. Não, luta é como homem. Luta é como homem. Luta é como homem. Luta é como homem. Tá se tornando com a cara. Mas eu tô me levantando. Como? Gente, boa noite. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. A gente não podia deixar de comemorar. Faz dez dias, desde aquele acontecimento, né? E a solução deu certo. Ou seja, meu DNA misturado com o DNA... É muita coisa. O DNA da Talia e o DNA doido lá do Pabllo foi a cura da pandemia. E a... Bota a boca dele. O que é o Oterfão? 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 Eles nem perceberam. Não se preocupe rapazes, eu sei o de vocês, não há...